É um prazer anunciar que, como já ouviu, o Web Summit está mudando para Lisboa. O Web Summit não tem apenas a ver com trazer para Lisboa um dos eventos mais importantes da nova economia, da economia do século XXI. E não se esgota em pôr consecutivamente a maravilhosa cidade de Lisboa no centro do mundo da internet, das novas tecnologias e das novas empresas mais competitivas. O Web Summit são 20 conferências dentro de uma conferência. São personalidades das maiores empresas do mundo a conversar com jovens portugueses, com universitários portugueses, com startups portuguesas, com empresas portuguesas e de todo o mundo. É uma grande oportunidade para melhorarmos ainda mais o ecossistema tecnológico português. Obrigada. ね Legenda Adriana Zanotto